Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês sobre essas tomadas. Seria uma torre tomada, alguns chamam de torre tomada, ou régua tomada, filtro de linha que se encontra no comércio. Tem dessas aí que são para 20 amperes, para 16 amperes, 10 amperes. Eu queria mostrar para vocês, tipo assim, você quer ligar algum equipamento meio grande, você quer fazer por várias tomadas. O que tem que ser observado sempre, nesse tipo de equipamento, que a corrente que tem em cada tomada vai dar um somatório. Digamos que você quer ligar equipamento, só uma micro-onda, uma fritadeira elétrica, um forno elétrico. Você coloca numa tomada lá na parede da tua cozinha. Você vai lá e liga só numa tomada aqui. Aqui você liga numa tomada, mas o fio da tua instalação lá, já teria que ter, tipo, por regra, teria que ser pelo menos um fio 2,5mm para tomadas de 20 amperes. Que o cabo 2,5mm aguenta 20 amperes, o disjuntor também tem que ser 20 amperes. Tem que seguir uma sequência de proteções. Mas, então, daí você liga aqui, 20 amperes. Aí você liga, multiplicador de tomada aqui, você tem várias tomadas, então vai puxar 10, 20, 30 amperes. Digamos que vai puxar tudo, vai dar 30 amperes se você colocar esses equipamentos de alta potência na cozinha. Mas o teu cabo já não está especificado para essa corrente toda. Esse cabo preto que está aqui, que é o do filtro, esse cabo aqui, ó, esse cabo não tem bitola o suficiente. Vocês podem ver que esse aqui é um cabinho 1,5mm nesse aqui, ó. Ele diz que a tomada é de 20 amperes, o furo é para 20 amperes, mas o fio só aguenta 15 amperes. É um fio fininho, pode ver o fio 1,5mm, isso aqui, ó. Então, o que você faz? Você não poderia ligar equipamentos de 20 amperes nessa tomada aqui, por causa que ela não suporta essa corrente toda. O cabo em si, parece que o cabo é grosso, mas esse cabo aqui, o cabo 1,5mm é um cabo para 10 amperes. 10, 15 amperes, mas não ligar vários equipamentos na cozinha de 20 amperes. O que vai acontecer? O fio vai começar a aquecer, a tua instalação vai aquecer, pode e até vai pegar fogo se tu ligar equipamentos de alta potência. E tem mais problemas também aqui, ó, nessas chapinhas, tem algumas tomadas, e quando você coloca, digamos, vou mostrar um exemplo aqui, ó, você vai colocar aqui dentro, ele fica folgado, ó, ele tem folga. Dentro da chapinha, o teu terminal fica solto aqui dentro, ó. Você pode mexer, então, quando você coloca na tomada, a tomada fica solta, ó, aqui, ó. Você não tem uma conexão boa, ó. Você acha que tá, ah, tá fazendo uma boa ligação. Começa a dar faiscamento. Você pode queimar teu equipamento, pode queimar tua televisão, o equipamento que estiver ligado. Começa a dar faiscamento na tomada. Então, esse tipo de tomada aqui não é recomendado pra você ligar equipamentos eletrônicos, pra usar lá na cozinha. Ah, vai ligar uma máquina de lavar, alguma coisa, com uma tomada desse tipo aqui. Então, aqui, ó, eles colocam só... Dizem que é um filtro de linha, mas só colocam um capacitorzinho e um varistor, que vai ajudar. Tá? Mas o problema não é a descarga de raio, alguma coisa que você vai ter aqui. O problema disso tudo aqui é a má conexão. Fio muito fino, vai dar queda de tensão. Você vai ter queda de tensão. A tensão, em vez de sair 220 volts pro teu equipamento, não vai sair. Você vai ter uma perda de energia, faiscamento. Olha aqui, ó. Esse material é tudo, é muito fraco esse material. Então, não é um material confiável. A tua instalação elétrica não tá preparada pra colocar esse tipo de equipamento. Os plugs também são tudo, até pra nem encaixar esse bicho aqui dentro, tá difícil. Os plugs, não é, não existe muito um padrão aqui de diâmetro aqui, ó, nesse terminal aqui, ó. Tem bastante isolação pra segurança mecânica pra criança. Quando você não pegar assim, né? Mas, em comparação, o diâmetro da ponta aqui não é o tamanho certo, porque todas elas ficam frouxas, ó. Você pode ligar e todas elas ficam frouxas, ó. Você pode, você pode mexer, você pode olhar aqui por dentro, ó. Você tá vendo os pinos mexendo ali dentro, ó. O pinos solto, dá mau contato. Todas elas, e é uma tomada, é uma, esse aqui chama de régua de tomada. E é uma nova ainda, essa régua de tomada é nova. Pode ser que tenha alguma, aqui, vamos ver aqui, ó. Você sempre tem que medir também. Você pode medir, que eu vou pegar o multímetro. Você pode fazer uma comparação, vamos ver. Alguma delas, já peguei alguma delas que tem o fio terra aqui em cima. E nem o fio terra não tá ligado. Só o plugue tem três pinos. Esse aqui, vamos ver, esse tá ligado. Ó, esse aqui tá ligado. Mas o fio é fino. Esse fio aqui não aguenta a corrente. Pra você ligar três equipamentos na tua cozinha, na tua tomada. Então, não liga. Essa chavezinha também é uma chavezinha pra 10 amperes. Chavezinha fraca. Não aguenta uma corrente alta, que diz que a tomada é pra 20 amperes. Aqui não aguenta. O cabo é fraco. Ainda é melhor você pegar esse tipo de tomada aqui, ó. E fazer um circuito certo. Colocar, instalar, colocar fio 2,5 milímetro, disjuntor com proteção de 20 amperes. Pode fazer até uma linha de 2,5 ou 4 milímetros. Chega com o fio 4 milímetro aqui na caixinha. Daí faz ligação 2,5, 2,5 pra cada tomada. Essa tomada aqui, ó. Quando você coloca, ela fica firme, ó. Ela não mexe. Então, é uma tomada bem mais preparada do que essa aqui. É uma adaptação que é perigosa. Pode incendiar a casa se você... Isso é muito perigoso. Tem vários vídeos no canal mostrando como fazer teste disjuntor. Como instalar, como fazer fonte. Se inscreve no canal e acompanha. Se gostou do vídeo, no próximo vídeo vamos fazer um teste de corrente. Pra vocês verem que esse cabo não aguenta, vai derreter. Vou preparar o próximo vídeo. Então, acompanha, se inscreve que eu vou mostrar como é que... O risco que tem esse tipo de tomada. Beleza, pessoal? Obrigado.